Fala pessoal, hoje a gente está aqui inaugurando uma nova temporada do CineSport, do podcast do Colégio Nacional dos Prazeres. Eu sou a Gabi, agora do pré, finalmente terceira série. Então, hoje eu estou aqui com a Júlia, da primeira série. E aí, como é que está? Então, eu estou bem e foi muito bom receber esse convite para estar aqui participando da mais nova temporada. Hoje eu também estou aqui com Maria Eduarda, do pré. E aí, galera, é incrível poder estar aqui com vocês e é incrível poder estar participando da segunda temporada do CineSport. E também estar aqui com o Perãozinho, ou Rubens, para os mais ícens. É, participar da segunda temporada com vocês. Ele não é queimido assim não, tá? Ele está se fazendo. Hoje eu vou estar falando aqui sobre autoconhecimento. Cara, o que é o autoconhecimento? É, fica esse questionamento, né? Porque não tem muito uma resposta exata e tal. É uma coisa muito... não tem uma resposta concreta do que é o autoconhecimento, sabe? A gente estava debatendo um pouco sobre isso lá em cima, antes de participar, antes de realmente vir para cá. E cada um deu meio que respostas diferentes. E o autoconhecimento é... cada um tem a ideia... Compreender, assim, mesmo. É, é, é... É, tipo, compreender, tipo, em diversos aspectos. Personalidade, é... É... O que as pessoas gostam e o que não gostam. Fala muito sobre identidade, porque quando você sabe quem você é, o que as pessoas dizem sobre você não passa a ser verdade. Então, você se conhecendo, você tem relacionamentos melhores com as pessoas. Aí fica aquela dúvida, porque como é que você vai saber que você está sendo você mesmo? Tipo, é uma crise existencial muito grande, mas, tipo... É muito louco quando você parar para pensar, tá? Quem sou de verdade? Porque, querendo ou não, todo mundo tem versões diferentes de si mesmo. Tem aquela versão que a gente tem para si, tem a versão que a gente tem para a nossa família, para os nossos amigos, para a igreja, para quem vai... Enfim, para qualquer tipo de ambiente social, assim. De cada ciclo social que a gente tem, a gente tem uma identidade diferente que a gente mostra para as pessoas. E daí, eu pessoalmente, a galera me chama muito de borboleta social, que é aquela pessoa que está em todos os... Porque é literalmente só rodando. Tipo, no intervalo, eu não fico só em um lugar, com muitas pessoas. Tipo, eu passo em três grupos lá em cima, aí eu desço, eu paro no pátio, paro umas três vezes no pátio. Eu vou pro gavita na quadra. É, eu vou pro gavita na quadra, já estou na quadra. Aí, às vezes, eu passo até no infantil, tipo, no cercadinho de infantil. E é muito difícil quando você parar para pensar, tá, mas qual dessas pessoas que eu me mostro para os outros é a pessoa que eu realmente sou? E daí você fica, meu Deus, qual é a resposta? Porque não tem uma resposta certa. Acho que cada um sente uma coisa diferente. E esse processo do autoconhecimento é um processo muito difícil e muito duradouro. Porque, como o Gabi disse, ela age, de certas formas, em cada grupo social diferente. Então, você vem com aquele questionamento. Quem realmente eu sou? Eu sou uma pessoa com minha família, com meus amigos. No caso de Duda, que frequenta a igreja, sou uma pessoa na igreja. No meu relacionamento, relacionamento romântico. E fica um grande questionamento. É, tipo, como você falou, é uma coisa difícil também, muito importante, né? É, se autoconhecer, até para tomar decisões corretas, tipo, diversas outras coisas. Até em relacionamentos interpessoais. Porque como é que você sabe o que te agrada? Tipo, como é que você vai ter um relacionamento saudável? Como é que você vai saber se você realmente gosta daquela pessoa, aquela pessoa gosta de você? Se você não sabe o que lhe agrada, o que você gosta? Então, tipo, se você não souber quem você é, realmente fica muito mais complicado. É porque também a gente tem que tentar levar para o lado, que a gente precisa aprender a dar com as próprias emoções, né? Aqui na escola tem o pleno, né? Que a gente tem que aprender a dar com o socioemocional. Infelizmente, a gente não está tendo mais. Vocês ainda têm? Na primeira série? Não, a gente tem um projeto de vida. É, a gente tinha o pleno, mas a gente teve só até nono ano, eu acho. Nono ano, a gente também teve até nono ano. E, tipo, ajudava muito. Eu acho que fez parte, fez muito parte do meu crescimento pessoal, por esse ponto de, assim, poder aprender a lidar com as minhas próprias emoções. Porque dentro da aula ali, era basicamente um projeto para poder aprender a lidar com o socioemocional. Então, tipo, a partir dali eu fui aprendendo, tá, eu tenho que setorizar. Tipo, eu estou sentindo raiva. Por que eu estou sentindo raiva? Como que eu vou lidar com essa raiva? No que que ela vai agravar, a forma como eu lidar, as consequências dessa minha ação. Como que vai ser para as outras pessoas e para a mão. Será que, de fato, a autonomia é a decisão certa? Isso faz parte do processo do autoconhecimento. Por isso, ele é muito subjetivo, como a gente já falou aqui. É, perãozinho, né, era do vôlei. E daí, eu não sei se tu lembra, no passado a gente estava jogando a partida. E, tipo, todo mundo estava com os nervos bem à flor da pele. Acho que era semana de prova. Tipo, estava todo mundo muito meio estressado, assim. E eu acho que tu nem deve lembrar. Mas tu, tipo, começou a rir da situação. E daí eu olhei para você e eu comecei a rir também. E isso foi contagiando o resto do pessoal ali na roda. E isso melhorou muito ali a situação. Então, acho que a forma como a gente encontrou, uma forma meio controversa, assim, para lidar com a situação que estava todo mundo muito estressado por nada, assim. Meio que foi uma forma de entender a situação, se localizar na situação, entender, tá, eu estou aqui. Agora o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Se me estressar não vai mudar nada. É, e ia ser muito difícil para muitas pessoas entenderem. Tipo, Duda, assim, tipo, eu não sei se você já parou para raciocinar nesse ponto. Mas porque eu vejo você como uma pessoa muito autoconfiante. A gente vê. A gente vê. Mas, tipo, vê o que a gente vê é uma coisa. O que você é, de fato, é outra. Eu queria ter que perguntar isso também. Porque muitas outras pessoas da escola também, tipo, vem você, muita gente também do Fundamental chega para mim e vê a gente realmente como imagina uma pessoa que toma frente das coisas. Então, tipo, é super segurante isso aqui. Pelo menos para mim, essa não é a realidade, na verdade. Eu só finge. Até todo mundo acreditar. Mas é algo que eu tenho trabalhado em terapia sobre o... Primeiro, é normal sentir. Mesmo que você faça uma coisa dez vezes, é normal você se sentir medo, você se sentir ansioso, você está inseguro daquilo. Mas é a ideia do... Isso não pode me paralisar. Uma coisa que minha psicóloga falou. Eu tenho muito medo de altura. E ela falou assim, Duda, eu tenho desafio. Porque ela sabe que eu vou muito pela onda do desafio. Desafio é atravessar a passarela. E aí, quando eu pisei na passarela, eu liguei para ela. Tipo, Ellen, que é a psicóloga. Eu não consigo passar. E ela falou assim, você vai fazer três perguntas. Um, por que você está com medo? E eu pensei, por que eu estou com medo? Estou com medo de cair. Aí ela, qual chance isso teria que acontecer? E eu fui olhar, porque não tinha nenhuma. E eu fui lá e passei a passarela. Então, isso vai muito do autoconhecimento de você se conhecer. Porque eu sei que eu tenho medo. Então, eu sei até onde eu ia conseguir ir. E ela também sabia disso. Então, é realmente você entender que você precisa... Você pode sentir que é normal sentir. Que tem pessoas que sentem. Mas não deixar isso de paralisar. Porque vão ter situações onde você vai ser colocada no seu nível extremo. E você vai saber até onde você pode ir. Até onde é o seu limite. Um exemplo são as apresentações da escola. Às vezes, a gente está com a mente tão ansiosa. E coloca tanto biótipo. Ah, não vou falar em público porque... Sei lá. Um exemplo... Meu exemplo de igreja. Não vou pregar em um culto jovem. Porque as pessoas... Pode ser que eu gagueje. E as pessoas todas vão embora. Qual a chance disso acontecer? Nenhuma. De eu gaguejar? Ok. Mas das pessoas levantarem e ir embora. Não vai acontecer. Mas às vezes é um pensamento ansioso que a gente alimenta mal. Ou que a gente alimenta muito ele. Que faz com que a gente realmente se sabote. E não faça as coisas. E que não tenha essa confiança de... Embora der errado. Tudo bem. Porque eu sou um cerimônia e posso errar também. Sabe? Então acho que... Entender as nossas falhas e as nossas certas. E isso também ocorre muito justamente nessa fase que todos nós aqui estamos passando. Que é a fase da adolescência. Que a gente vai sair da infância e vai passar por essa fase da adolescência. Que é quando a gente vai realmente se conhecer. E criar uma certa independência. E o contato com o próximo, social e tudo mais. Vai pegando mais. E essa fase da adolescência é uma das fases mais importantes das nossas... Quer dizer, todas são importantes. Mas a da adolescência é muito importante. Justamente por causa que a gente vai sair daquela pegada de tipo... Mamã escolhe isso pra mim. E eu vou ter que criar essa independência e começar a escolher as coisas pra mim. É uma das fases que a gente mais trabalha o autoconhecimento, né? Porque a gente também está criando uma identidade pessoal ainda. E ao mesmo tempo a gente está tentando entender essa identidade que a gente está criando. E como que a gente vai lidar com tudo. E também os nervos estão sempre a flor da pele. Tipo, se a gente está com raiva, a gente está com muita raiva. Se a gente está triste, a gente está depressivo. Meu Deus! O que é que eu vou fazer da minha vida? Tipo, ai, tirei três na prova. Ai, meu Deus! Eu vou chorar. Meu mundo vai acabar. Minha casa vai cair. Eu vou... Eu vou parar na rua. As pessoas vão me abandonar. Isso aqui não é assim, entendeu? E é muito difícil quando você para pra pensar. Como é que eu vou lidar com essas emoções todas? Porque é um turbilhão, cara. Tipo, vem tudo ao mesmo tempo. Um enxurrado, assim, no meio da sua fuça. E fala, lida com isso agora. Se vira. Se vira, assim. Tenta aprender. As emoções são tuas e é tua responsabilidade. E também é muito importante, tipo, o autoconhecimento na adolescência. Como a gente tem falado lá atrás. Em relação a, tipo, tomar as decisões corretas. Porque, tipo, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente vai ter certeza sobre nossos valores. Sobre nossos objetivos. E assim, a gente vai tomar decisões que vai afetar, tipo, lá na frente, entendeu? Isso é muito louco. O Gabi falou sobre achar que uma gota d'água é, tipo, uma tempestade. É. Porque, normalmente, quando passa, você olha e fala, cara, que eu tava sofrendo por isso. É. E eu faço muito isso. Às vezes eu chego, tipo, muito mal e eu vou procurar ajuda com alguém na igreja. Normalmente, o pastor Igor fala, tipo, pastor Igor, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ele, primeiro, ria da situação. Aí eu, por que eu vou rir da situação? Tô tudo me dando errado, às vezes. Porque, se não, você vai rir depois. Porque você vai dizer, meu Deus, tô pedindo ajuda por isso. Então, é melhor você rir agora, então vamos resolver? A gente resolve da melhor forma possível e, enfim, sempre é, é, torna algo leve depois. Porque nem sempre é tudo isso. Então, e eu tava, é, um dia desses, é, eu tive, eu tava tendo um dia ruim em Taos. E eu fiquei muito estressada. E aí eu acabei sendo, é, grossa com certas pessoas. Que depois de menos de três horas, eu falei, tipo, assim, cara, que eu fui com raiva sobre isso. E eu fui grossa de, necessariamente, com certas pessoas que eu não tinha nenhuma necessidade. E eu tô passando, é, muito, realmente é muito difícil, tô falando por isso, porque eu tô passando por esse processo de autoconhecimento agora. E, às vezes, eu fico com, ou raiva, ou felicidade, é, e acaba que é um curto tempo. E eu faço coisas que, no meu estado normal, assim, eu não faria. Que, realmente, é muito difícil, principalmente com rotina, corrida e tal, lidar com seus próprios sentimentos. Como eu já tinha falado, do pastor dela, tipo, ah, sorria disso, porque depois você vai estar lá na frente e rindo, você vai estar com uma boa besteira. E aí é o que eu tava aprendendo, que eu tô aprendendo, na verdade, a fazer, que é igual a Gabi tinha falado. Tipo, todo mundo estressado, não é, você começa a rir. Então, assim, não, a gente tá estressado por essa besteira, tá ligado? Aí, vou rir agora, pra depois eu tá rindo. Eu já levei tanta bronca por causa disso, cara. Porque, quando você, eu comecei a fazer isso muito cedo, né? Aí, cara, quando você começa a rir, assim, nessas situações, as pessoas falam, olha pra você e falam, meu Deus, eu falo, por que que ela tá rindo? A gente tá levando uma bronca, não sei o quê. Era pra ela estar triste, sei lá, com raiva, mas não, ela tá rindo. Eu falo, gente, porque, assim, eu vou ficar gritando? Eu não vou gritar, porque, de verdade, eu sou muito... Eu vou chorar. É, 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 eu vou chorar, eu não vou chorar. Eu vou borrar meu rímel, né? Se eu gritar, não vai resolver nada. Porque eu só vou deixar a pessoa surda e eu com dor de garganta depois. Então, eu prefiro rir. Porque libera muitos hormônios que vão me deixar muito melhor ao longo do dia, depois, e tá tudo certo, entendeu? E é muito nessa questão também, tipo, como lidar com os relacionamentos que você tem com as outras pessoas. Desde amorosa até relacionamentos interpessoais mesmo, normal, assim. Amizade, colega de classe. E é muito difícil, assim, pra as pessoas entenderem, às vezes. Porque, hoje em dia, a gente tá numa cultura onde, se você é um pouco bonzinho demais com as pessoas, e também tem essa questão do bonzinho demais. Que do alienatêndio, né? Você é besta. Você é trouxa, você é besta. E não era assim. A gente só podia ser pessoas boas, pessoas que agiam com as outras como seres humanos, né? Ontem a gente tava conversando na aula de sociologia, e hoje em dia, o mundo mesmo, assim, a humanidade deixou de ser uma humanidade. Porque a gente não é mais uma unidade só de humanos que agem entre si. Tudo bem que a gente tem as nossas questões culturais, que são diferentes, etnia, raça, tudo bem. E faz parte, é isso que torna a gente... é isso que forma a nossa identidade pessoal. A pluralidade, ela é muito importante. Mas o respeito, hoje em dia, entre as pessoas, ele tem se tornado uma coisa extraordinária. Então, toda vez que alguém faz o mínimo, a pessoa é endeusada, e quando ela faz um pouco mais do que o mínimo, o que deveria ser feito por todo mundo, ela é tratada como uma pessoa trouxa. Ah, e você vai ser bonzinho com o fulano, sendo que ele brigou com você semana passada. Eu não posso fazer nada sobre o fulano não gostar de mim. O que eu posso fazer é continuar respeitando ele e tratando ele como uma pessoa. Não é porque ele fez o errado que eu também tenho que fazer. Exato. Hoje em dia, as pessoas acham que é a lei do retorno, né? Agora, desculpa, é a lei do retorno. Tem que devolver na mesma moeda. Tem que devolver na mesma moeda. Então, se você foi baixo comigo, eu vou ser baixo com você também. É muito injusto, porque às vezes também tem essa questão que a Julia falou. Eu tava passando por um momento difícil e eu descontei em você. Eu me arrependo. Tem muita gente que eu conheço que fica com raiva da pessoa e daí desconta na pessoa. Às vezes não tá nem com raiva da pessoa, só tá estressado. Desconta na pessoa e tem vergonha de pedir desculpa depois ou só fica sem jeito de pedir desculpa depois. Eu não entendo que de fato errou, porque desvalida as suas emoções. Você vai validar as da própria pessoa. Muitos pais fazem isso, na verdade. Na nossa visão, né? Os pais fazem isso. Na visão deles, a gente também faz isso, muitas vezes. E daí é que tá o desentendimento entre muitas pessoas também. Às vezes a gente chega em casa cansado, dissimulado e acaba sendo grosso com os nossos pais. E não é porque a gente quer, mas é simplesmente porque a gente estava exausto e daí eles vão cobrar por alguma coisa, que é uma coisa mínima, que a gente poderia fazer assim, mas a gente tá tão cansado do mundo externo que a gente acaba descontando o nosso mundo interno. E é muito difícil parar pra pensar nessas coisas, porque não é simples que você vai ter controle das suas emoções. E o autoconhecimento nunca para de ser desenvolvido, porque a gente tá constantemente mudando. Então se a gente tá constantemente mudando, a gente tem que estar constantemente tentando se entender. E é muito difícil também entender essa questão da mudança, porque não é todo mundo que aceita mudança. Isso é muito louco, porque outra vez que eu chegava do simulado cansada e eu tinha uma desaventura com minha mãe, eu nunca costumava pedir desculpa a ela. Elas sempre tem aquele negócio de não se fala e depois voltam a se falar normalmente. E é o que minha psicóloga falou, foi tipo assim, Duda, você vai chegar pra ela e não vai dizer, tipo, mãe, você fez isso, isso e isso comigo. Vai dizer, mãe, eu me sinto assim porque a senhora fez isso comigo. E quando você coloca as suas emoções que você expressa pra ela, e dizer, nossa, Eduardo se sentiu triste porque eu cobrei ela por algo que ela já tinha feito. Aí vai dizer, tipo, mãe, a senhora gritou comigo, tipo, mãe, eu me sinto triste, eu me sinto mal. Porque quando você expressa, a gente fala muito sobre o problema não relatado, ele não existe. É. Então, tipo assim, às vezes a pessoa nem sabe que você tá com raiva, você não expressa pra pessoa e só fica um relacionamento desgastado e dá tudo errado, né? Então sempre é importante ter esse negócio do, tá, eu me conheço, eu sei as minhas emoções, eu vou dizer pra pessoa como eu me sinto e depois eu digo a ela o que ela fez. E aí vira a chavinha tanto na pessoa quanto em você, né? Então isso é algo que eu aprendi que tá me ajudando no dia a dia. Porque acho que na célula, uma célula é um grupo que a gente se reúne pra conversar, e é muito louco porque às vezes eu preciso dar respostas objetivas pras pessoas. Tipo, Eduardo, bom dia, bom dia. E for fazer outra coisa. E a pessoa acha que eu tô sendo grossa com ela. E depois, gente, fulano, ó, eu tô me sendo assim, eu tô me sendo cansada, por isso que eu te respondi assim. Então isso gera o quê? Que a pessoa tenha uma confiança em mim, um relacionamento bom comigo, de, enfim, um relacionamento interpessoal e faz com que ela não fique chateada. E evita desgastar um relacionamento, assim, interpessoal que não é o que eu queira que seja desgastado, né? Então é bem fácil. E quando você para pra pensar, são pequenas coisas que acabam afetando a gente. Essa questão leva até um pouco pra essa questão do perdão, né, também. Porque quando a gente começa a se entender, a gente pode entender o outro. A gente não pode entender o outro se a gente não consegue ter empatia consigo mesmos. Então se a gente erra e fica se julgando eternamente, falando, meu Deus, eu sou muito burra, por que que eu errei tal coisa, por que que eu fiz isso? Só que você também tem que tentar se entender muitas vezes. Porque se você não se entende, ninguém vai conseguir fazer isso por você, sabe? Essa questão do perdão também tem muito a ver com isso. Você entendeu onde você errou. Então, eu tenho dois irmãos mais novos. E o pessoal brinca muito que parece que eu sou a mãe deles, né, aqui pela escola. E eu sempre tenho essas conversas, assim, com eles aqui e acolá. E eles só têm nove anos, mas desde novinhos eu sempre tive esses papos, assim, com eles. E uma coisa que eu sempre ensinei pra eles, e eu pratico com eles também, é quando você pedir perdão, entenda por que você tá pedindo perdão. Não peça desculpas se você não sabe por que você tá pedindo desculpas. Desculpas vazias não valem de nada. Elas nem importam, assim. Então, sempre que eu cometo um erro com eles, é... Eu tenho uma hora de estudos. E a gente não se vê muitas horas por dia. Então, eu sempre tenho que tirar pelo menos uma hora do meu dia pra ficar com eles. E às vezes eu não consigo fazer isso. Então, eles entram no meu quarto, e eu estressada, ali, tentando estudar, quebrando minha cabeça com matemática. E os bichinhos, eles entram assim, mas bem após ficar aqui, eu falo, não. Saia, por favor. E eles saem, assim, cabisbaixo. Aí depois eu vou lá no quarto deles e falo, amor, me desculpa por eu ter sido grossa com você de tal e tal jeito, por tal e tal motivo. Eu tive os meus motivos, mas isso não é justificativa pra ter tratado você assim. Me desculpe. E eles entendem isso, e da mesma forma que quando eles erram comigo, eles pedem desculpa pra mim, desculpa eu ter jogado a bola em você. Porque não foi por querer, eu tava jogando em bater em você. E é muito importante trabalhar isso com as pessoas desde pequeno. Muita gente não entende isso. Acho que a gente só pode se autoconhecer quando a gente crescer. Mas como é que uma criança vai poder se desenvolver, entender que ela tem que fazer as próprias escolhas um dia, e que ela já pode fazer as próprias escolhas, porque ela tem consciência própria das coisas, se ela não tem abertura pra isso? Toda vez que ela tenta falar, ela é silenciada. Toda vez que ela tenta brincar, ela é colocada na cadeira e mandada ficar quieta, toda vez que ela tentar estimular a própria criatividade desenhando, qualquer coisa assim. Na parede. Na parede, né? O pai grita com ela, ele não explica, olha, você não pode fazer isso na parede. Pede que o papai te dê uma folha, aí você faz na folha, não na parede. Isso acaba tirando a luz da criança, né? Muita gente perde a luz de criança já por esses motivos. E, tipo, é muito importante eles aprenderem desde pequeno, porque, tipo, quando chegar na adolescência, que eu já falo que é uma das partes mais importantes pra ter o autoconhecimento, eles já vão estar um pouco preparados, entendeu? Pra... Certas situações. Cria até a própria autoestima também, né? Porque a autoestima, ela faz muito parte da questão do autoconhecimento. Porque quando você passa a entender que... E a autoestima, assim, eu levo não é nem só pro lado... Do ego, né? Estético, né? Do ego, assim, que as pessoas, toda vez que se fala de autoestima, só fala sobre, ah, eu me achar bonito ou não. Na minha opinião, a autoestima também é o envolvimento do conhecimento. Eu tenho muito pouca autoestima acadêmica, tá? Parece que não, mas eu tenho muito pouca autoestima acadêmica. Eu duvido muito de mim mesma, e eu demoro muito até entender que tá, calma. Terapia, Gabi. É, terapia. Eu demoro muito pra entender que tá, peraí. Eu tenho dificuldade em uma matéria, mas não é por isso que eu sou, né, burra. Eu não sou burra. Eu sei que eu não sou burra. Mas às vezes... Tá falando dois idiomas. Às vezes eu duvido de mim. E acontece. E também, essa questão do... Que você estava falando, tem certas coisas nesse processo de autoconhecimento que, por exemplo, tem uma coisa que eu tenho e eu não consigo mudar. Por exemplo, eu não gosto... Sei lá, minhas costas são muito largas. Eu não consigo mudar isso. Então, de certa forma, eu vou ter que aceitar. Só que tem certas coisas que as pessoas, elas não gostam, mas elas, tipo assim, não fazem nada pra mudar. Por exemplo, não sei se é o seu caso, mas tem gente que, ah, eu me sinto burra. Então, porque eu sou burra, eu não vou estudar. Sendo que se você se sente... Perdão pela palavra muito forte. Então, se você sente burra e você não estuda, você nunca vai conseguir aquilo que você quer. Então, você tem que ter foco em certas coisas. Por exemplo, sei lá, tem alguma coisa que eu não gosto do meu corpo e eu tenho essa possibilidade e eu posso e eu quero mudar aquilo. Então, eu vou e mudo aquilo. Só que também tem certas coisas que a gente não pode querer mudar e não tá no nosso alcance pra não acabar se desgastando muito e... É aquela questão. A preguiça, pra você tirar a preguiça, você tem que tirar as distrações pra evitar procrastinação. Se você tem a gula, tira aquelas comidas que não são saudáveis de perto de você, pô. Evita. Ah, mas na minha casa, meus pais que fazem o mercado. Então, tem... Senta, tem uma conversa com seus pais. Fala, olha, isso não tá funcionando pra mim. Eu não tô me sentindo bem desse jeito. Se tiver a forma da gente mudar, por favor, seria possível? Se eles serem que não, vai por si. Porque, como eu já falei antes, eu acredito muito nessa questão do você por si próprio. Obviamente, a gente sempre tem que aceitar ajuda, a gente sempre tem que tentar ajudar o outro e entender o outro. Mas se você não conseguir fazer nada disso por si próprio, você não vai conseguir fazer nada disso por ninguém. É isso que a Julia falou sobre... Sobre se esforçar, né? Vale muito do se conhecer. Ela falando sobre você... Ah, eu não gosto de tal parte do meu corpo, eu vou mudar. Mas aí você faz uma pergunta pra pessoa. Você quer mudar isso porque você não gosta ou porque as pessoas dizem algo sobre você? E por que você não gosta? É, porque você não gosta. E volta lá naquele que a gente falou dos começos sobre identidade. Quando você sabe quem você é, o que as pessoas dizem sobre você, não passa a ser verdade. Então, tipo, você vai conhecer o seu corpo, você vai entender, tipo, os seus defeitos, as suas qualidades e aí você não vai querer mudar pra entrar em um padrão de outra pessoa. Sabe? Então, vai muito isso sobre a sua autoestima, sobre o que você afirma sobre você. Porque se você ficar repetindo pra você todos os dias que você é aquilo, você vai continuar naquele ciclo. Meu psicólogo fala rodinha de hamster. Eu falei, ó, ela e eu não tô bem, eu não falo com ninguém, eu sumo. Aí lá, então você some por quê? Você não tá bem porque você não fala com ninguém, você some. Você fica nessa rodinha. Você precisa quebrar a rodinha. Quebrar o ciclo vicioso de sumir. E aí, a primeira coisa que eu vejo, isso é eu. Tô me conhecendo, então são atitudes que eu faço pra evitar isso. Quando eu sei que eu não tô ficando legal e que eu vou querer sumir, o que eu faço? E ali pra alguém, vamos fazer alguma coisa, vamos lanchar, vamos juntar a galera aqui em casa. Porque é uma forma de fugir desse ciclo. Então, como eu já me conheço nesse ciclo, eu sei como sair dele, né? Então, fica muito mais fácil quando você se conhece. Um grande problema também é quando a gente não consegue externar essas emoções. É engraçado que a gente tá falando aqui desde o início, né? Sobre, ah, a gente precisa falar sobre isso. Você tem que aprender a mudar tal coisa. Mas não tem como você fazer nada disso se você não colocar isso pra fora. Porque, como eu também falei há pouco tempo, a gente tem que falar isso com os outros, né? E o nosso professor, não sei se o de vocês também, é o Antônio, ele tá aula de projeto de vida. E ele tava falando que, por exemplo, uma rotina de um aluno. Eu tô em casa, eu tô com meus pais. Meus pais falam o dia inteiro. E quando eu tenho espaço pra falar, acaba que me reprime. Chego na escola, assisto aula, seis aulas. Não falo, fico só escutando. Quando vou pra casa, coloco o fone. Não falo, não aprecio o silêncio, só é sempre, tipo, sempre vai estar todo mundo falando e eu vou sempre estar calado. E acaba que isso pode dificultar também a forma que você se expressa. Porque você sempre tá ouvindo, 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 mas você nunca tá se comunicando em si. Esse momento aqui, que a gente tem, inclusive, pra poder falar aqui, nessa mesa, né? De muita raiva hoje. É um momento muito, muito especial. Porque não é sempre que a gente vai poder falar o que a gente quer, como a gente quer e quando a gente quer. Então, é muito difícil parar pra pensar nisso. Eu sou uma pessoa que eu tenho um grande problema com isso. Minha cara amiga Clarice disse que eu tenho bloqueio emocional. Eu nunca fui no terapeuta pra poder confirmar essa teoria. E, basicamente, o que seria esse tal desse bloqueio emocional que ela disse que eu tenho? Eu tenho a mania de trancar as minhas emoções numa caixinha, botar a caixinha dentro de um poço, dentro da minha cabeça, e esquecer que esse poço existe e jogar, tacar fogo no mapa pra encontrar esse poço dentro da minha cabeça. Porque não é nem que eu tenha dificuldade de lidar com as minhas emoções. Algumas eu tenho. Eu tenho muita dificuldade pra lidar com a minha tristeza. A minha raiva é ser especialista em sumir com ela. É muito difícil sentir raiva, assim, por mais de uma hora. É muito difícil. Eu fico... Começa a rir. É, eu começo a rir. Eu tô brigando com o Duda e, em um minuto, olhando-se pra cara dela, tô brigando com ela. Do nada, eu começo a rir enquanto tô brigando com ela. Eu não consigo segurar muita raiva por muito tempo. Mas tristeza e me perdoar sobre muitas coisas é muito difícil pra mim. E eu sempre tô privando, me privando de tentar entender essas emoções. É um... É um grande problema, na verdade, pra atingir o autoconhecimento. Né? E é uma coisa que eu tenho que trabalhar pessoalmente e que eu sei que muitas pessoas também têm que trabalhar. Porque quando a gente para de falar sobre isso com as pessoas, a gente também tá ignorando o problema. E como o Duda falou, se a gente não fala sobre o problema, é como se ele não existisse. Apesar de que a gente sabe que ele existe. Eu tô aprendendo a falar sobre isso com as minhas amigas. Aos poucos, eu vou me abrindo com as pessoas sobre esse meu problema. Tipo, olha, é... Ai, você fez tal coisa comigo, eu fingi que não foi nada, mas na verdade me incomodou muito. Me desculpa se isso vai te magoar, mas me incomodou e me magoou e eu não posso invalidar as minhas emoções por você. E é muito difícil a gente conseguir entender isso também, porque quando a gente se priva dos outros também é meio que... Ao mesmo tempo que é uma auto-sabotagem, também é um sistema de defesa que liga na cabeça às vezes. Tem gente que depende demais dos outros emocionalmente e tem gente que tem esse bloqueio como eu. E é muito difícil porque quando você depende muito do outro, é mais difícil ainda, na minha opinião, porque pra se desprender do outro, pra conseguir se entender sozinho sem o outro, é muito complicado. Mas quando você se tranca pro outro, é como se você criasse uma muralha ao seu redor e ninguém mais pudesse entrar. E quando ninguém entra, é difícil até pra você sair de dentro dessa muralha. Então é muito complicado ter uma boa relação com as pessoas ao seu redor por causa disso. Por isso, busca em terapia. Não, busca em terapia. E é importante também quando você for comunicar com as pessoas sobre seus sentimentos ou algo que está te incomodando, você sempre tem um filtro daquela pessoa que você está falando. Por exemplo, você pega seus sentimentos, guarda em uma caixinha na sua cabeça e aí você quer falar sobre seus sentimentos. Não é muito aconselhável você chegar e falar pra uma pessoa que você esbarrou na rua. É bom você ter esse filtro, não só em relações de amizade, em vários tipos de relações, também familiares, porque tem muitos familiares que não conseguem entender certas coisas. E você ter esse filtro, por exemplo, eu não vou chegar e falar, me abrir pra uma pessoa que constantemente está, sei lá, falando sobre segredo dos outros. Porque do mesmo jeito que ela faz aquilo com uma certa pessoa, ela pode vir e fazer aquilo comigo. Então, é importante você ter realmente esse filtro pra, tipo, ah, eu estou falando pra essa pessoa porque ao longo do tempo eu convivi com ela, eu consegui perceber que é uma pessoa, eu consegui perceber que é realmente uma pessoa confiável pra eu chegar, vir e poder me abrir com ela e também porque ela vai poder me ajudar de certa forma ou não. Às vezes nem está nas mãos da outra pessoa poder te ajudar. Às vezes só depende de você. Não, mas depois que eu me conheci eu entendi a importância dos tempos de mesa. De sentar com meus amigos, sentar com minha família e comer e conversar. Porque eu acho que, tipo assim, você só senta na mesa com quem você é próximo. Então, se você é próximo, você confia. Pelo menos era pra ser. Essa semana eu tive um tempo de mesa incrível com meus amigos. Eu não fui pra igreja pra esse tempo de mesa. Eu sentei com meus amigos e a gente foi comer e conversar. Foi um tempo de se conhecer, conhecer o outro, de realmente tirar e deixar a armadura que a gente usa durante a semana um pouco de lado e de dizer o que gosta e o que não gosta. Quando a gente faz isso, acaba que a gente tem um relacionamento melhor de conhecer o outro, de se conhecer. Então, acho que uma das coisas que mais me ajuda hoje é quando nos dias ruins dos dias que eu tô confusa é ter tempo de mesa com a galera. Sentar, de comer, de ter um tempo... É tipo informal, de não tá numa caixinha, de falar sobre tudo. Enfim, acho que ajuda muito ter tempo mesmo. Isso... Foi bom. Isso é bom pra você porque você já consegue, por exemplo, você já consegue reconhecer que quando você tá mal, logo do tipo, tem uma coisa que vai meio que ser meio que um refúgio. Em quem você pode confiar assim, né? E como a Zusa tava falando sobre ela ter realmente esse meio que um refúgio e é muito importante as pessoas, elas meio que reconhecerem tipo, ah, eu tô mal. É que eu olho pra ela que vai sair, perdão. Ah, eu tô mal, mas certa coisa, talvez tipo, vá, eu vou, vá distrair minha mente. Então depois, quando eu estiver um pouco melhor, eu venho e penso de maneira mais leve, sem estar com as emoções à flor da pele sobre esse assunto. Uma coisa muito importante em relação ao autoconhecimento é tipo, como chegar nele, entendeu? Como conseguir o autoconhecimento. E eu acho que uma maneira bem prática de ter ele é tipo, a autoreflexão. É tirar um momento do seu dia e refletir sobre você, sobre, ah, o que eu fiz hoje, será que aquilo que eu fiz foi certo? Será que eu tô certo em relação ao que eu tô fazendo, o que eu tô pensando em fazer? E eu acho que isso é muito importante. Não dá nóia do pensar demais pra ficar nessa bolinha, tipo, não de uma forma de autocrítica, de meu Deus, eu faço besteira, mas uma coisa que me ajuda muito é escrever o que eu fiz, escrever o que eu poderia ter feito, o que eu procrastinei e no outro dia eu tento fazer aquilo. Um exemplo, hoje eu poderia ter acordado às sete, poderia ter feito, sei lá, duas reuniões, o que eu fiz. Eu dormi mais tempo e só fiz uma. Então, tipo assim, eu sei que quando eu chegar à noite eu vou estar estressada por não ter feito. Então, tipo, quando eu sei o que eu preciso fazer, quando eu faço uma listinha das minhas atividades, eu consigo me conhecer, eu sei, também não é pra fazer uma listinha utópica de, meu Deus, eu vou acordar às cinco da manhã, eu vou fazer três e cinquenta e cinco mil coisas. Faz você de noite. É a vida dela, põe a vida dela. Ela tem uma atividade utópica. Não, mas é utópica pros outros, pra mim funciona, né? É, pros outros, mas pra você, pelo amor de Deus. Eu consigo fazer funcionar, mas assim, o que funciona pra mim pode ser que não funcione pra Gabi e o que funciona pra Gabi pode ser que não funcione pra mim. Ela me expressa todo dia com essa rotina dela, tá? Deixando bem claro que ela não dorme, não seja como a Eduarda, ela não dorme, isso é uma coisa muito ruim também pra rotina. Mas aí é onde entra o ponto sobre você se conhecer e ir pra terapia. E ir pra terapia. Tem um, não sei como é que fala, o certo é um método, mas é, enfim, meio que um exame que você faz sobre saber se você é autodormidor ou hiperdormidor. Eu acho que é mais ou menos isso, não tenho certeza. E são a quantidade de elas que você precisa dormir. Eu preciso dormir exatamente 5 horas. É a hipersônia, né, que chama que empresa dorme muito. É a hipersônia. Eu tenho certeza. É o nome assim, eu acho. Então, se eu realmente preciso dormir 5 horas, eu não posso dormir 4 horas e meia, se eu dormir 6, não vai servir. Então, eu sei que eu preciso dormir exatamente 4 horas. Então, eu programo minha rotina me conhecendo e conhecendo meus limites, que eu só vou dormir 4 horas. Ela dorme 3. Tem dia que ela dorme 3. Mas a gente já mostrava a linha da estaterapia. Ela dorme 3. Mas é, é muito importante. Eu tô com esse caderninho aqui, tá? Tá com as notações aqui sobre o que a gente tá conversando. E eu tenho uns 2 cadernos, assim, por ano, porque é assim, essa é a minha terapia, tá? Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro pra pagar a terapia. Se eu não quiser me doar uma sessão, eu estou aceitando, tá? Já continuaram aqui na podcast. Pelo amor de Deus, peraí. Eu aceito uma sessão de terapia grátis, se alguém quiser doar aí. Mas eu não tenho essa terapia, então eu faço minha própria terapia. Já faço uns anos. E eu faço isso mesmo, cara. O desenho, eu não sei se você dá pra ver. Eu desenho... Vou mostrar essa câmera aqui. Eu fico desenhando, eu noto o que eu tenho que fazer. Eu amo fazer colagem também. Então, isso pra mim é muito importante também. Esse momento de parar, porque meus pais... Meu pai já tá acostumado, eu chegar no quarto às vezes de noite e me encontrar deitada, olhando pro dedo do meu quarto, no silêncio, falando sozinha. Parecia eu. Falando assim, mas tal coisa aconteceu hoje, que não sei o que. Ai, meu Deus, eu tenho feito isso. Não, mas tudo bem, eu não fiz isso por tal e tal motivo. E é muito importante também você parar pra analisar isso. Ah, mas eu tô pagando de maluco. Acontece. Entendeu? Você, em alguma maneira da vida, você vai pagar de maluco e tá tudo bem. O negócio é você entender por que eu tô pagando de maluco. Eu pago muito de maluca pra poder chegar ao meu autoconhecimento. E muitas pessoas não entendem isso. Entendeu? Acontece comigo, tipo, eu tô deitada assim, olhando pro teto pensando. Eu não fico falando, tá? Mas aí eu fico olhando pro teto assim, pensando no dia. Entendem que eu vou dormir, tipo, três horas da manhã, olhando pro teto pensando nas coisas da vida. E tem, cada um tem a maneira de, por exemplo, expressar seus sentimentos. Por exemplo, Gabi, ela desenha e escreve. E cada um tem a sua forma. Por exemplo, gente que prefere mais gesticular, falar, gente que prefere mais escrever, gente que prefere mais desenhar, tem gente que prefere mais cozinhar. Vai de cada um, de, tipo, a maneira dele de expressar os seus sentimentos. Tem gente que desenha, e eu tenho uma amiga minha, da Izzy, que um dia ela tava se sentindo mal. E aí ela se excluiu, assim, do grupinho. Tudo bem, no momento dela tava mal. Exposed. Exposed, hein? E ela começou a desenhar uma menina assim, sentada no chão, encostada no muro com a cabeça baixa no, 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 na perna. E o desenho dela ficou muito bonito. E aí depois eu perguntei, Dai, que desenho depressivo. Ela falou, ah, porque eu desenhei da maneira que eu tava me sentindo. E aí foi isso que saiu e ficou muito bonito. E cada um tem a maneira de... E, tipo, é uma coisa bem importante de ser trabalhada porque, como o Gabi, o Gabi tu falou, tem gente que não, como o Gabi falou, tipo, tem gente que só pega os sentimentos, coloca na caixinha e bota lá longe pra não machucar o seu amigo. Tipo, ah, tipo, isso fez mal a mim, mas eu não vou falar pra ele porque pode ser que ele não goste e a gente serve pra gente que faz isso, entendeu? É. isso que é importante. E tu também não atrapalha só a curto prazo, mas também como a longo prazo. Porque, por exemplo, eu tô lá acumulando isso. Tô acumulando, por exemplo, que a Gabi agora tem 18... 17. 17. Ela vem, vem com essa ideia dela de ficar sempre guardando, aí, sei lá, ela chega nos 25, 30. Olha, deixando claro, então eu falei isso aqui pra poder dar um exemplo. e eu falei, gente, eu tô trabalhando nisso, tá, não vão achar que eu sou depressiva que eu vou... É sério, eu tô falando sério. Porque também tem essa questão, cada um tem o seu momento de se autoconhecer. E às vezes eu tô assim, tipo, eu tô num canto, tô no puff, deitada, olhando pro nada. Às vezes eu tenho um momento que eu faço em casa, às vezes eu faço na escola, que eu passo muita parte do meu tempo aqui na escola, tá? Quase moro aqui. Aí, o povo olha pra mim e fala, Gabi, tá tudo bem? Quinto, eu não sou depressiva, tá? É só pra me defender aqui, eu não sou depressiva. As pessoas acham... e também tem essa questão também. Só pra gente levar aqui pra conclusão final. Essa questão do autoconhecimento, a gente passa por momentos muito felizes ao se autoconhecer, momentos muito difíceis, que às vezes vão ser tristes, às vezes vão dar raiva, às vezes vão falar, meu Deus, por que eu decidi tentar me entender e só deixei isso pro ar? Mas é importante a gente continuar fazendo isso, porque quando a gente consegue se autoconhecer, a gente consegue ser pessoas melhores e tratar as pessoas muito melhor do que a gente poderia imaginar. E às vezes vão te chamar depressivo, às vezes vão falar que você é maluco, por estar falando sozinho, às vezes vão rir da sua cara porque você vai estar rindo enquanto está todo mundo brigando, mas é sobre entender como lidar com as situações, com as suas emoções em cada situação. Mais alguém tem alguma coisa pra falar? Não, entender e aceitar, né? Porque às vezes você só vê, você sabe que você vai ter um comportamento explosivo, vou dar só um exemplo pra finalizar, eu sei que eu sou muito competitiva, então, às vezes eu olho pra um jogo e falo, não vou jogar porque eu sei que eu sou competitiva. Então, tipo assim, você pode, quando olhar na situação, dizer, não, eu não vou e eu evito que eu vá porque eu vou brigar com as pessoas, enfim. Então, quando você sabe, você aceita aquela realidade, entendendo que tem situações que são mutáveis e situações que são imutáveis, você se conhece e faz com que flua melhor o seu relacionamento. Então, é isso, gente. Então, obrigada por terem ouvido a gente, por terem nos assistido. E vão acompanhar a gente nas redes sociais, tá bom? Em todas as plataformas de áudio, porque vocês que não estão sabendo, mas a gente está bombando, a gente está no Spotify, tá? Para quem não está sabendo. toda, pô, bota tudo no Mace, né? Você pode, vai aparecer gente na hora. Vocês que não estão sabendo. Mas é isso, calma, agora estamos. Deixa o seu like, compartilha, porque isso foi um papo que eu acho que vai servir para muita gente. Tem uma de redação, viu? Repertório de redação. Repertório de redação, a gente soltou um arrumo aqui, para vocês que não estão sabendo. E importantíssimo também. É, para si mesmas também, não só para o Enin, que o Enin, ele dá muita dor de cabeça também. Mas é isso. Obrigada, beijo. Para muita alma, tchau. E aí